Oi gente, então, hoje eu tô aqui com mais um dia de aula da Berê, eu tô aqui com esse pincel mágico, ah, hoje é aula de artista, o primeiro dia de aula de arte, porque essa semana inteira foi só brincadeira e hoje é dia de estudo, hoje eu tô aqui com a Laura, o Caio, a Manu, a Marcha, o Mickey, a Minnie, a Lala e a Cindy e a Berê, hoje é o segundo dia de aula da Berê, porque essa semana só foi os dias de aula, só que só de brincadeira e hoje nós vamos começar a aula de verdade. Então, tem esse pincel aqui mágico, um pincel mágico? O que será que vai acontecer aí? O que será? Esse pincel mágico, ele é conjunto com esse caderninho, ele faz pintar tudo, então vamos ver como que é, né? Olha, tava na capa escrita aqui. Vamos ver? Olha, gente, tá tão pintado aqui, né? Então, olha, vamos ver, eles dizem que é pra passar isso daqui no desenho. Meu Deus, olha! Ele pinta! Que legal! Eu amei! Olha! E a Ana e a Elza? Passa na Ana e a Elza. Ana e a Elza? É, ó, pra ver o que que vai acontecer. Olha! Ela botou a cor. Ih! Olha, gente! Olha, turminha! Agora não vai ser eu que vou pintar, vai ser eles. Vamos começar para a Berê, que ela é a mais nova. A Berê vai pintar um pouquinho, o livrinho. Olha, turminha! Olha, Berê! Olha, gente, ela pintou! Vai, pinta! Isso, pinta! Vamos deixar eles terem que ninguém pintar? Vamos! A Berê pintou até a mãozinha da Ana. Olha, a Ana e a Elza. Agora vai ser assim. É porque eu vou pintar mais um pouquinho, então eu vou pintar só, mas não importa. Capienta. Ixi! Muito bem, neném! Que legal! Olha, ela pintou a Ana inteira! Muito bem, Berê! Muito bem, neném! Agora, a Ana da Cinty. Bom, gente, a Cinty pintou tudinho! Agora, a irmã da Manu já está começando a pintar. Ela é a última. Olha, a Tora Mãe não pintou direitinho. Olha, como é que está ficando. Está ficando lindo, né? Cada um pintou um pouquinho. E agora já... E agora já está chegando o final, aí. Isso aí! Prontinho, gente! Acabou. Mostra aqui como é que ficou essa pintura. Olha que lindo que ficou. E, gente, ele não vem numa embalagem. Ele vem nessa daqui, nessa capinha aqui, ó. Tem vários desenhos que você pode pintar. Aqui tem um nome. Aqui também. É muito lindo. É um livrinho mágico, né? Da Frozen. E aqui são os personagens que tem. Tipo, o nosso é da Elsa e desse. Esse é com esse, entendeu, gente? E a capinha do livro é essa, olha, gente. Esse daqui pinta, ele está lá de cabeça para baixo. Ó, mostrar, ó. Bota água aqui, número um. O pincel é com água, né? Limpar, ó. Aqui, para desenhar devagar. Aqui ele já bota cor. E nessa capa do livro. E cadê o desenho que eles pintaram? Mostra aí como é que ficou. O cara está aqui. Vira para cá. Não precisa corrigir, porque depois ele apaga. Depois sai, é. Pode pintar várias vezes, né? Várias vezes e o desenho que você quiser. Tem um monte. Tem do Mickey, tem da Minnie. Tem um monte, ó, gente. Olha que lindo que ficou, ó. Ficou linda. Ficou linda. Eu amei. E eu também espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até... Peraí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.